Diretor Executivo do Centro Integrado de Gestão da Crise, Brigadeiro-General João Miranda Aluc, já foi o encontro de urgência ao Primeiro-Ministro, Taur Matarruac. E o encontro, Aluc, informa que a situação e a fronteira inclui condição em que o contato com o paciente com a Covid-19 antes de detetar o município de Bobonaro. Aluc, a situação foi na orientação para o posto Polícia Cira e o município de Covalima, no Bobonaro, onde assegura a comunidade de Cira rala o movimento entre postos. A situação foi antes da situação de formação de instruções e indicações para repostos práticos que temos colocado no terreno e as fronteiras. Ele leva postos policiais para a segura, só que sempre tem espaço e o Denebê tenta aproveitar a Tama. Mas, entretanto, indicações que a sala de situação fortuna, a segura será enquanto será o Jalotestes. Posto Administrativo Sirenebê Bésico, Município Ruane, Macanesan, Posto Loes, Município Ligisá, Atsabe, Nohatulia, Município Ermera, inclui Posto Ainaru Vila, Nohatoudu, Município Ainaru. Cidade Fátima Ferre Soares, GMN.